De repente uma nave no céu bonito Vazou feito um cometa e não voltou Eu pensei que era um sonho esquisito Ou então era um disco voador Me levei do seu beijo e dei um grito E mandei pro espaço o nosso amor Se eu querer foi um rabo de foguete Que passou o peito no disco voador Cutuca no meu peito, solitão do meu viver Tem coco na barriga no meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu viver Tem coco na barriga no meu peito e sofrer De repente uma nave no céu bonito Passou feito um cometa e não voltou Eu pensei que era um sonho esquisito Ou então era um disco voador Me levei do seu beijo e dei um grito E mandei pro espaço o nosso amor Se eu querer foi um rabo de foguete Que passou o meu peito, solitão do meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu peito e sofrer Cutuca no meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu viver Tem coco na barriga no meu peito e sofrer Cutuca no meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu viver Tem coco na barriga no meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu viver Cutuca no meu peito, solitão do meu peito e sofrer Cutuca no meu peito, solitão do meu peito e sofrer Cutuca no meu peito e sofrer Tô tocando o meu pé, solitão do meu viver, me cortou na barriga o meu pé sem sofrer A CIDADE NO BRASIL